O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 31 processos das pautas nº 17 e nº 22 na quarta-feira, 23 de fevereiro. O vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, conduziu a sessão que reuniu remotamente os conselheiros Francisco José Ramos, Valser Norbrás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani de Carvalho e Júnior Flávio Luna e o procurador-geral de contas José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida em tempo real pelo canal do Tribunal no YouTube com acompanhamento pelo Twitter. Para rever os julgamentos, basta acessar o YouTube do Tribunal. Acompanhe informações do TCM na TV Assembleia. O Pleno volta a se reunir no dia 9 de março, às duas e meia da tarde. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.